Contar números com chocolates Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Quatro doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis... Seis doces! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito... Oito doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco! Cinco doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete... Sete doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois... Dois doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito... Nove... Nove... Nove doces! Yeah! Quantos doces você pode ver? Um, dois, três... Três doces! Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! O Sistema Solar O Sol é a estrela no centro do Sistema Solar É uma enorme esfera giratória e brilhante de gás quente O Sol é a fonte de energia solar Que planeta é esse? Mercúrio? Mercúrio? Que planeta é esse? Vênus? Que planeta é esse? Terra Que planeta é esse? Marte Que planeta é esse? Júpiter Que planeta é esse? Saturno Saturno Que planeta é esse? Urano Urano Que planeta é esse? Netuno Sol Mercúrio Vênus Terra Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno Netuno Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Obrigado por assistir! Encontre a diferença! Encontre três diferenças nessas imagens! Respostas 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 Subtas Respostas 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 Encontre três diferenças nessas imagens. Respostas Encontre três diferenças nessas imagens. Respostas Respostas Encontre três diferenças nessas imagens. Respostas Respostas Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Tchau.